Comigo já tenho a doutora Ana Ferro, podia desfilar, está bem tão gira, podia ter descido as escadas e tinha desfilado. Bem-vinda, muito obrigada por estar connosco. Vamos então à última, é a última senhora daquele lote maravilhoso de 20 convidados que nós tivemos aqui e que puderam então ter a sua vida renovada e mudada com mais sorrisos. Já nas frente. Eu vivi com o meu padrasto até aos 13 anos. Depois dos 13 anos, a gente tinha uma casa que era dos pais dele, no Barreiro. Quando ele arranjou outra mulher, tanto a mim como a minha mãe na rua, passámos muita dificuldade, tanto eu como a minha mãe. Houve uma vez que até fui para a escola, perguntei à minha mãe se estava bem, porque a minha mãe estava mal. Parece que estava a pressentar alguma coisa. Voltei atrás, estava a minha mãe quase morta na cama. sempre foi assim. Os meus problemas dentários foi quando eu tinha 15 anos, fui mãe e fiquei sem os dentes. Começaram-me a apodrecer à frente. Fiz a primeira prótese, que era só um dente e a partir daí começaram-me a apodrecer todos. Fui, por exemplo, prótese novas. Cada vez que eu tinha ataques epilétricos, elas partiam-me. Sou epilétrica, nunca pude trabalhar, porque tanto me dá quando estou a dormir, como me dá quando estou muito bem e de repente caio para o lado. O marido faz uns pescados de vez em quando, mas ele também não pode trabalhar. Ele não pode sair do pé de mim, porque ainda há dias eu estava muito bem ao pé dele, e eu, de repente, caí para o lado do meio da rua. O meu marido já teve hipótese de ir lá para fora, mas não dá mesmo, não dá para ele ir lá para fora, porque senão ele já tinha ido lá para fora trabalhar. Como consigo ver? É difícil para mim ver. Tenho vergonha mesmo de mim própria. Sempre fui uma miúda muito alegre, a num ponto que parei de sorrir mesmo. Parece que perdi mesmo a vontade de viver, de rir, tudo. Se não for o meu marido a animar-me, a dizer-me que tu és linda, me deixa mais triste, é as dificuldades da vida, é a gente de não poder. Olá! Como é que se chama? Lilia. E veio de onde? Do Barreiro. Do Barreiro, não é? E basta olhar para si para ver que faltam aí dentes, não é? Muito. Também está nervosa. Agora começa tudo a chorar. Não chorem, não chorem. Um de vocês tem um envelope premiado e dos 20 há um que hoje sai daqui de facto feliz. Quando a Cristina disse que era só uma pessoa que ia ganhar, eu fiquei assim um pouco assustada. E agora um de vocês vai ter certamente esta boa notícia. Um, dois, três. Quem é que ganhou? Ganharam todos! Está bem ganhando. Ganharam todos! Vão ser todos! Ganharam todos! Sobre todos nós ganhamos. Fiquei muito contente. Minha vida a partir de agora vai ser diferente por nós. E finalmente hoje deixamos de me ouvir dizer que era só para um. Porque todos eles dizem que ficaram tristíssimos quando eu disse que era só para um. Mas foi de facto para todos. Eu sabia que era para todos de ter feito a brincadeira, não é? Mas a vida para muitas pessoas é madrasta, não é, Ana? É verdade. Difícil. Infelizmente, há pessoas que têm mais dificuldades na vida do que outras e a Lília é um exemplo disso. Não tem tido sorte. Os problemas começam muito cedo nos dentes, com 15 anos, não é? Sim. Sim. Não só os problemas familiares, mas também a nível dentário ela começou a ter problemas muito cedo, porque não tinha uma boa higiene oral, não conseguia ter também tratamentos dentários, engravidou também muito cedo e as suas preocupações também começaram a ser outras. E, portanto, a Lília foi perdendo os dentes. Quem tem pouca disponibilidade financeira deixa sempre os dentes para o fim, não é? Infelizmente. Até porque os tratamentos são caros para a maior parte das pessoas, se não se prevenir, não é? Infelizmente, hoje em dia nós vamos conseguir também ter medicina dentária a nível público, a nível dos centros de saúde e isso já vai ser um passo grande para que estas populações, portanto estas pessoas, possam ter acesso mais fácil a cuidados de saúde dentária. E aqui o problema da epilepsia, de facto complicava, porque para quem usa placa e depois ter ataques é muito complicado, não é? É, é complicadíssimo, porque muitas vezes os ataques epilétricos nós não, a pessoa não se sente, às vezes a pessoa se sente que vem, há um sinal, mas outras vezes não dá por isso e, portanto, uma pessoa que começa a ter um ataque e as próteses que são removíveis, portanto, estão soltas, acabam muitas vezes também por fraturar e, portanto, isso era o que acontecia e o que, infelizmente, aconteceu ao Lilia. Está resolvido. Vamos lá, ao momento da cirurgia. Bom dia. Olá, Lilia, bom dia. Bom dia. Então, tudo bem? Bem disposta? Sempre. Chegou o grande dia, não é? Chegou. Sente-se lá, por favor. Lilia, vamos começar por lhe dar a medicação, vamos tirar umas medidas, anestesiar e vamos aí avançar. Pode tirar a prótese, que é a última vez que vai fazer este movimento, não é? Diga adeus, pode por aqui. Hoje, no caso da Lilia, vamos utilizar uma técnica diferente. Vamos usar a tecnologia e os softwares que temos à disposição e vamos fazer uma cirurgia guiada por computador. Ou seja, no caso da Lilia, nós já planeámos antecipadamente tudo. Já vimos o osso e a anatomia dela, já planeámos os implantes e hoje temos uma espécie de uma moldeira que vai encaixar na boca da Lilia e só vamos ter que fazer os furinhos, vai lá, a preparação para pôr os implantes através dessa guia. Portanto, vai-nos permitir fazer uma cirurgia muito mais rápida, menos invasiva para a Lilia e os dentes já estão preparados antecipadamente. Portanto, vamos conseguir muito rapidamente devolver já a nova dentição à Lilia. Está tudo bem? Bora, vamos começar. A recuperação é muito mais rápida. Porquê? Porque como só fazemos a preparação através da moldeira, da guia cirúrgica, eu não preciso de abrir as gengivas nem de ser tão invasivo como se tivesse que fazer à mão. Portanto, a diferença é essa. O inchaço não vai existir, dor também não, muito menos, até do que quando fazemos com a técnica convencional. Basicamente, são só vantagens nesta técnica. A desvantagem, devemos dizer assim, é que este só está restrito a determinados casos é que podemos utilizar. Precisamos ter abertura bucal, precisamos ter massa óssea, não precisamos ter um dente e isso limita muitas vezes no nosso planeamento. Aqui, no caso da Lilia, vamos tentar dar-lhe um empurrão com a nova dentição para que ela consiga arranjar um emprego, consiga melhorar a sua vida, para além de todo o resto, através da autoestima, do sorriso, do falar, do interagir com as pessoas, com a família, com os parceiros. Portanto, vai ser aqui uma grande transformação. Foi difícil de resolver o problema da Lilia? Não, tecnicamente o problema da Lilia não foi nada difícil de resolver, até porque o facto de ela ter uma boa densidade óssea, um bom volumoso... Sim, só isso já ajuda, não é? Já ajuda e ela também já não tinha dentes e, portanto, daí o que o Dr. Armando estava a falar, foi-nos possível até fazer esta cirurgia prévia à cirurgia real, ou seja, fizemos uma cirurgia primeiro no computador, vimos exatamente através dos tacos a quantidade de osso que a Lilia tinha, colocámos os implantes no software e conseguimos até previamente já ter os dentes tudo preparado. Portanto, no dia em que fizemos no fundo a cirurgia, tínhamos uma guia, portanto uma moldeira, uma guia que tinha quatro buraquinhos e basicamente era só seguir esses buraquinhos e colocá-los em implantes. Portanto, é algo que é bastante mais fácil. Portanto, o caso da Lilia, até tecnicamente... Não foi, sim, dos mais complicados. É um caso até mais fácil. Muito bem, vamos lá então ver o antes da Lilia, para percebermos que já não existe esta mulher que vai ver agora nas imagens. Portanto, aqui tínhamos a Lilia e agora a nova Lilia, que entra! Para apaldir-nos, bem-vinda! Elas vêm todas com riso rasgado. Bem-vinda, Lilia! Doutora Ana Pé. Vai lá, sente-se ali bonitinha na cadeira para nós compararmos o antes e o depois. Ai, gosto de ver o cabelo liso assim também, não fica? Fica giro! Está muito giro. Agora não fecha a boca para não? Não, agora só sorrindo. Faz de facto muita diferença na vida, todas as pessoas falam disso. Faz, muito, muito mesmo. Eu adoro se rir, adoro rir, sou louca mesmo e rimo com a boca toda. Porque a Lilia tinha conseguido isso, a Lilia tinha conseguido manter essa alegria pela vida. É verdade. Só que havia situações muito complicadas de gerir. É verdade, é verdade mesmo. Porque é muito difícil, a gente... A gente tem outra estima da gente, a gente tem outro... Como é que eu hei de ser? Outra energia, não é? Outra energia. Eu, quando cheguei ao pé das minhas amigas, começaram a dizer, estás linda. Dá mais... Mais confiança. Dá mais confiança à gente. Dá mais... Não faço, é mais filhos agora, por causa dos filhos. Não, não fiz, não. Já são quantos? São quantos filhotes? Tenho quatro. Quatro. E o que é que os filhotes disseram? Gostaram? Adoraram. Um diz sempre que não, só para contrariar, mas... Os outros gostaram muito, não é? Não, são todos. Eles gostaram todos. É só mesmo para... Aquilo é do contra? É do contra. Sai à mãe ou ao pai? Sai à mãe. Ó, Lilia, parabéns. Aproveita esta nova fase da sua vida. E vou aproveitar. Aproveita esse sorriso maravilhoso que agora tem. Obrigada. E nós temos que agradecer uma vez mais a si, doutora Ana Ferro, por estar aqui e a apresentação da Clínica Maló. Abrimos agora, a partir daqui, outra etapa, não é? Porque terminámos esta, que tinha dado a tanta gente esta possibilidade de ter um sorriso novo. Portanto, cá nos encontraremos um dia deste outra vez para para Portugal a sorrir. Obrigada. Beijinho. Obrigada. E nós temos que agradecer.